Olá que é o Everson tudo bem Olha hoje é para você que tá aí com aquela preguiça de fazer alguma coisa em casa viu E olha essa é uma receita que eu já ensinei no canal se você não viu essa receita do quiabo feito no forno É só você clicar aqui em cima e hoje eu vou te ensinar uma receita espertíssima aquela receita coringa de quiabo também mas é um cabo apimentado com pimenta jalapeño da Tabasco gente fica incrível E é assim olha um ótimo aperitivo para fazer fazer na sua casa viu acompanha bem uma bebida uma cerveja Aquele momento comigo chegou na sua casa você tá prevenido coloca na airfryer que vai fazer sucesso Se você quiser fazer sucesso em nossa casa eu tenho certeza absoluta deu uma olhadinha os ingredientes Bom pessoal para fazermos o nosso que abenço na airfryer maravilhoso hein gente se que algo picante fica tão delícia Olha eu vou precisar cerca de 400g de quiabo tá então aí ó é importante gente ó de quinha sempre higienize bem o quiabo tá Então você pode utilizar hidroesteril que é um antibactericida lave bem o seu quiabo você pode colocar também numa água Cerca de um litro de água com um pouquinho de água sanitária tá é uma colher de sopa de água sanitária já o suficiente Deixa ela mergulhar de uns 20 minutos pode utilizar o que eu vou fazer eu vou cortar apenas em rodelinhas tá nosso que abo Olha prontinho gente já cortei o nosso que abenço todo em rodelinha tá que eu vou fazer agora eu vou pegar um bom e vou colocar o nosso quiabo aqui Para a gente poder temperá-lo tá Prontinho agora que eu vou fazer eu vou colocar aqui um pouquinho de sal a gosto tá em pouco viu gente que a gente não vai usar muito Um pouquinho de pimenta do reino Um pouquinho de azeite também tá dá um saborzinho extra agora a gente que eu vou utilizar eu vou utilizar aqui a minha pimenta tabasco que a jalapeno tá que essa verdinha Gente vai dar um sabor incrível olha umas 10 gotinhas tá já é suficiente Prontinho gente você coloca a gosto nessa você gostar mais de pimenta coloca mais eu sempre gosto de um pouquinho mais de pimenta tá que eu gosto muito de pimenta E agora a gente ó limãozinho vou colocar cerca de dois limões ou dois limões não né gente um limão tá um limão taiti A gente dá aquele mexe mexe aqui ó Fica bem bem gostoso Prontinho agora nós vamos levar a nossa Air Fryer olha gente vamos primeiro pré aquecer a nossa Air Fryer tá 180 graus por 3 minutos Olha a nossa Air Fryer já pré aqueceu tá que eu vou fazer agora agora vou colocar aqui o nosso fiabo E agora vou colocar aqui o nosso Air Fryer e ó aí vai depender da quantidade se você gosta dele mais pretinho tá mais fritinho E aí vai depender da quantidade se você gosta dele mais pretinho tá mais fritinho E aí eu gosto de cada um eu vou deixar por cerca de 15 minutos tarde 15 no máximo 20 minutos mas 15 minutos a 180 graus é um ótimo tempo ele vai ficar bem douradinho bem sequinho E você pode mexer no durante o período do tempo tá Olha pessoal vamos dar aquele mexe mexe aqui ó Ela tá quase Deixa mais um pouquinho tá que eu gosto mais sequinho Olha pessoal já está pronto o nosso que abrir na Air Fryer olha eu gosto dele bem tostadinho hein se você não gosta você deixa menos tempo gente foram 15 minutos tá Olha ficou perfeito do jeito que eu gosto bora servir essa delícia minha gente Olha já servir aqui o nosso quiabo frito apimentadíssimo gente só que fica tão incrível com um petisco até chegar mais perto Para que vocês possam ver que delícia ficou olha foram 15 minutos tá eu gosto dele assim bem douradinho tá você não gosta pode deixar aí uns 10 11 minutinhos no máximo tá Eu gosto assim quanto mais torradinho mais gostoso eu amo de paixão olha agora é só provar essa delícia que esse tempero tá dos deuses vamos provar Pessoal vocês viram que o passo a passo é muito simples muito fácil não tem mistério e olha o cheirinho aqui em casa tá tão gostoso tão gostoso que eu não vou resistir e eu vou precisar provar esse quiabinho viu Esse petisquinho aqui olha pegar com a mão mesmo Gente essa pimentinha tabasco olha fica incrível eu amo pimenta você já sabe que vocês me conhecem que eu amo demais pimenta Pode fazer na sua casa viu tá provado aqui pelo Everson tá provadíssimo pode fazer sucesso garantido na sua casa tá bom Olha só se você gostou do vídeo de hoje se inscreva aqui no canal aqui embaixo é muito importante Enfimente lá que poderoso la o acelerado em poderoso final do vídeo hein Gente sem preguiça Vamos compartilhar essa receita aqui ó Quem mais você ama tá bom então a gente de até a próxima tchau 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 E aí